Amanhã, 10 da manhã. Endometriose. O Dr. Sproiser vai falar sobre o diagnóstico e também os tratamentos dessa doença que pode causar fortes dores. E Keyla Gimenez estará com a gente para contar tudo sobre a vida dos famosos. Não perca! E na sexta. Relógio na tela. Rare, o reality dos cabelos. Eu falei que esse programa é cheio de surpresas. No Hoje em Dia. No Hoje em Dia.